Noite de segunda-feira, a nossa equipe de reportagem acompanhando um trabalho que está sendo realizado nesse momento por essa guarnição do 4º Batalhão da Polícia Militar, composta pelos policiais militares Sargento Gomes e o Cabo Figueiredo que estão conduzindo um senhor de idade, ele tem uma deficiência visual muito grande, usa um bastão para ficar andando e estava dormindo aqui em frente à delegacia de polícia. Tudo começou quando os plantonistas aqui da delegacia de polícia chegaram para o turno da noite e viram esse senhor nas condições em que ele estava, foi conversar com ele e perceberam que ele tinha dificuldade de visão, de enxergar. Então entrou em contato com a assistência social durante essa noite e conseguiram um local para que ele possa se abrigar. Mas para que ele possa, esse senhor, chegar até o abrigo contou com o apoio fundamental da guarnição que vai conduzir o senhor até esse local onde ele possa receber ali toda uma atenção especial. Quem fala com a gente aqui é o Cabo Figueiredo quer dizer, um trabalho que está sendo realizado com esse senhor que envolvendo aí os plantonistas da Polícia Civil eu e também a Polícia Militar? Sim, há um tempo atrás a gente veio trazer um veículo possivelmente furtado, uma bicicleta e esse senhor se encontrava aqui no portão no qual os policiais civis já estavam conversando com ele, vendo a situação dele daí de imediato a gente foi ali, comprou um espetinho para estar colaborando, já que o mesmo estava com fome e os policiais civis ficaram tentando um contato aí com o conselho, algumas entidades aí e obtiveram êxito. E agora em apoio também a gente vai estar levando esse senhor para lá. Agora o senhor, o Cabo Figueiredo mencionou uma situação a respeito de uma Marmitex como a nossa equipe de reportagem está sempre aqui pela frente da delegacia acompanhando os fatos que acontecem, realmente nós vimos ele se alimentando mas desconhecíamos quem teria então fornecido a eles essa alimentação então foi a guarnição do 4º Batalhão aqui, tanto do Cabo Figueiredo e do Sargento Gomes que compraram para ele essa Marmitex? Sim, foi a gente que esteve comprando e é o nosso trabalho, ajudar na medida do possível e agradecer principalmente ao pessoal da Polícia Civil ali o Jaime e a Cleide que fizeram todo esse desempenho para a gente conseguir um abrigo para ele